Ah, deita aí, deita, deita. Tu gosta de apanhar? Gosto. Tu gosta de apanhar? Peraí, disse. Peraí, tu gosta de apanhar? Tu não fizesse nada na Copa, rapaz. Tu já apanhasse com a tua chuteira? Peraí. Apanha porque você... Tu vai apanhar com a tua chuteira? Para da minha. Para da minha. Eu não tô te batendo, não. Não tá. Ah, por que você não tá me batendo, não? Eu tô louca? Eu tô louca? Bora, levanta pra apanhar. A surra que você levou da sua mãe, você vai levar agora. Se eu fosse um presente do teu filho que tu pediu. Ah, foi? Cadê o presente? Aqui, o presente. Ah, não, foi isso aqui, o presente. Foi, foi. Foi, rapaz, não vai apanhar. Fica aí, tu sozinha, que eu vou chamar da segurança. Não vai? Vai chamar da segurança e desaparece. Eu vou torcer pra Argentina agora. Tu não vai ser o melhor do mundo nunca. Vai ver que tu vai me apanhar de novo. Tchau. Obrigado.